Ronaldo Martins, qual o período de validade de uma advertência? Olha só, Ronaldo Martins, eu até entendo que você está fazendo essa pergunta aqui. Lá onde eu trabalhava, na empresa que eu trabalhei, eu lembro que o gerente que tinha na época, ele chegava para o cara e falava assim, não, essa advertência sua vai durar quatro anos. Depois de quatro anos, ela vai zerar. Isso é por quê, cara? Na verdade, se ele falasse que era cinco anos, ele estaria correto, né? Mas não tem prazo de validade, cara, não tem prazo de validade. E as advertências lá eram colocadas no dossiê e nunca eram rasgadas ou deletadas do sistema. Pode ser que alguma empresa estipule que se o vigilante ele não tiver mais nenhum tipo de ocorrência, não tiver nenhuma penalidade mais, eles limpem ali do arquivo dele a advertência que ele tomou. Acho difícil, por quê? As empresas, cara, elas sabem que quando você tiver um homo ou tá, que você sai da empresa e colocou a empresa na justiça. O juiz quer papel, quer mostrar lá que a atitude que elas tiveram com você, que você era um mau funcionário, que você trabalhou errado, você quer apresentar, entendeu? Então elas guardam isso aí pra elas, pra em juízo. Por que que eu falei pra você que se ele falasse cinco anos, talvez estivesse certo? Porque você quando coloca na justiça, se você estiver trabalhando, você consegue recorrer a tudo até cinco anos, depois que você saiu dois anos, tá? Então se aquela advertência fosse seguir por essa linha de raciocínio, ela teria validade só durante cinco anos. Mas não conheço, pode ter empresa que tenha um sistema para trabalhar pensando humanamente no profissional, que eu acho justo. Olha, se você trabalhar direito, a gente rasga essa advertência aqui, chamo você aqui, a gente rasga, mostra o seu dossiê, mas pelo menos lá onde eu trabalhei e onde foi prometido isso, não apagava, não tirava do sistema, ficava lá até o cara ir embora. E depois que o cara vai embora, aquele arquivo lá, a empresa tem que guardar com ele lá durante cinco anos, tá? Se dois anos depois saiu, mas geralmente segura até cinco anos, quer papel, deixa lá. Depois joga fora, pede-se o valor. Mas trabalhando, guerreiro, não conte que a empresa vai tirar a sua advertência. O certo mesmo, o ideal é você trabalhar fazendo o seu, né? Sei que tem muita gente que é injustiçada, isso a gente sabe, cara. Até mesmo em qualquer lugar, não só na nossa área. Muita gente é injustiçada, mas se depender de você, faz de tudo, porque você não tem que assinar uma advertência. Se precisar assinar, cara, eu entendo que se você errou, é a forma de você mostrar, errei e estou me comprometendo a não errar mais. Não tem problema nenhum assinar. Agora, injustamente, não assine, tá? Hoje é quinta-feira, 16 horas, nosso compromisso. Toda quinta-feira, nós temos aqui o Segurança Privada Notícias. Muitos profissionais querem entrar no mercado de segurança privada e encontram muita dificuldade. E isso é resultado de um mercado cada vez mais exigente, com muitos profissionais para que a contratante possa escolher. O grande problema é que esses profissionais, na sua grande maioria, são todos iguais. Nos seus currículos, a maioria apresenta apenas curso básico de vigilante e suas extensões. E isso dificulta para as empresas escolherem os melhores em sua seleção. Quando você apresenta um currículo diferenciado, mostrando que você tem conhecimento e capacidade para atuar em vários locais, isso chama a atenção do seu currículo, fazendo com que você se destaque dos demais, fazendo com que o recrutador encontre o melhor. Você! O curso de Supervisor Operacional Administrativo do IESP, que já é conhecido em todo o Brasil, devido aos bons resultados que os nossos alunos dão às empresas de segurança, além de aumentar o teu conhecimento na parte de gestão operacional, podendo você até mesmo ajudar a diminuir os custos da empresa, vai destacar o seu currículo, chamando a atenção das empresas e facilitando com que o recrutador encontre o melhor. Você! Então clique no botão Saiba Mais e conheça o curso e todos os bônus que você vai levar hoje. Instituto de Segurança Privada, os melhores profissionais passam por aqui. Vem! Música Música